A quase totalidade dos contribuintes entregaram o IRS por via electrónica. Em 2017, 97% dos contribuintes que têm de preencher a declaração do IRS fizeram-no através da internet. Apenas 3%, num universo de 112 mil, entregaram o documento em papel, que termina este ano. A diretora da Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais revela, em entrevista que, no ano passado, os serviços atenderam 340 mil contribuintes. E Ina Camacho fala sobre o papel da ATE sobre os números da litigância fiscal. A sua candidatura a coordenador do Bloco de Esquerda na Madeira com críticas a Roberto Almada, o atual líder. Trata-se de uma parceria entre a Secretaria Regional da Educação e o Diário. O dia de ontem foi de homenagem a Max, nome grande da cultura madeirense, 100 anos após o seu nascimento. Na edição impressa do Diário pode ficar a saber de que forma se homenageou o nome grande da música portuguesa. Estes e outros assuntos, entre os quais a reportagem do empate do Marítimo frente ao Belenenses, a análise de Ricardo Miguel Oliveira ou as sugestões de vinhos, podem ser lidos nesta edição de domingo do seu Diário de Notícias. Estes e outros assuntos